Fala aí galera, beleza? Gente, hoje mano, eu tô pra começar mais um vídeo pra vocês aqui neste canal Mano, se você não é inscrito, mano, se inscreva no canal E mano, não esquece de ativar o sininho Pra vocês não perderem nenhum vídeo, demorou? Galera, hoje mano, um vídeo aqui, vocês podem ver, né? E hoje eu tô aqui pra trazer esse vídeo aqui, né galera? Tô aqui pra trazer um vídeo de GTA V, mano Gente, vocês podem ver que eu tô aqui no GTA, certo mano? Velho, sério mano, esse era o tanto vídeo que eu queria trazer pra vocês E mano, eu tô trazendo aqui em primeira mão, demorou? Galera, hoje eu tô aqui já, logo de cara, fazendo uma missão, certo? Acabei de morrer e eu tô fazendo uma missão E mano, hoje eu vou botar uma meta aqui pra vocês baterem 15 likes nesse vídeo Na verdade eu vou bater 20 Bora bater 20 likes nesse vídeo Mano, assim que vocês conseguem, demorou? Galera, vamos lá porque a gente já fez essa missão E mano, hoje eu vou conversar com vocês, tá ligado? Vou conversar com vocês algumas coisas aqui, né? E tal Enfim, galera Eu tô trazendo esse vídeo em GTA, mano Porque tipo, galera Sinceramente, já tava na hora de eu trazer, né mano? Tipo, pra compensar todos os vídeos que eu não trouxe Todos os vídeos que eu tô demorando pra trazer, tá ligado? E tô trazendo GTA aqui em primeira mão pra vocês E mano, ó Rodando lisinho em GTA E eu tô fazendo uma missão aqui, tá ligado? Mano, já vou sair daqui Já vou atirar nesse cara aqui Demorou Ó Ai, caralho Nossa, me rolou Ah, morri de novo Galera O bagulho é o seguinte Mano, vocês tem que deixar muito like nesse vídeo, galera Porque, mano, esse vídeo merece, tá ligado? Bom Tô tratando aqui com os caras aqui, ó A gente tem... É tipo... É, mano, é um golpe que a gente tá fazendo pra ganhar dinheiro Certo? E galera Cara, se inscrevam no canal, mano Sério mesmo Se inscrevam aí Beleza Eu vou terminar isso aqui E eu já vou... E já... Deixa que eu abri errado aqui, tá ligado? Nossa, mano Tô levando bala, mano Tô levando bala, véi Deixa eu correr aqui, galera Antes que eu leve bala, tá ligado? Os caras aqui do carro Beleza Mano Beleza, vou morrer de novo Morrer de novo Galera, o bagulho é o seguinte, mano Rapaziada Mano Essa missão aqui é uma missão de um golpe Certo? Que a gente tá fazendo aqui, demorou, galera? Eu, basicamente, eu tenho que, tipo, matar os inimigos aqui, né, mano? Ó, já morreu um cara do nosso time Né? E, galera, basicamente é isso, tá ligado, mano? A gente tem que jogar esse golpe e tal Eu tô jogando esse golpe pra ele ganhar dinheiro aqui, na verdade Vocês podem ver, gente Tipo, mano, só leva 19 aqui no jogo, tá ligado? E é basicamente isso Bom, acabei de morrer aqui de novo, como vocês tão vendo É... Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou... Eu vou jogar outra partida de novo, certo? Vocês podem ver, ó Já matei 4 O cara que matou 8 O outro mata 2 O outro matou 9 A gente vai reiniciar Reiniciar a partida aqui Porque, mano É um golpe que a gente tem que fazer, tá ligado? É basicamente isso E, gente, sério, mano Assim, deixar muito like nesse vídeo, mano Sério, deixa muito like E se inscreve no canal Né, mano? Que não for inscrito pra gente bater 2 mil inscritos, tá ligado? Agora é 2 mil Então, mano, rumo aos 2 mil Demorou? Bom, basicamente é isso Vamos... Vamos lá agora, certo? Bom, já tô começando aqui De novo Tá valendo 7.600 reais Tá valendo aqui Demorou Bom, vamos esperar aqui, galera De novo Mano, eu tô me confundindo muito nos botão, né, galera? Eu tô, tipo... Mano, botando... É... Tô me confundindo nos botão e tal Mas, mano, eu vou... Eu vou... Vou... Deixa eu pegar aqui uma arma aqui Já vou... Já vou com essa arma aqui Mano, eu tô me atrasando muito agora, né? Mas é basicamente isso Galera, eu tô trazendo esse vídeo, mano Porque, véi... É uma gameplay, galera Porque eu, tipo... Mano, eu nunca trouxe GTA pro canal, né, mano? Nunca mesmo, galera No outro canal Eu cheguei a trazer mais nesse aqui não, né, mano? Mas, enfim Bom, vamos lá, então Voltar lá no lugar E, mano, vamos tentar, tá ligado? Já comecei gravando um golpe Vocês já tão vendo Mano, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar a moto aqui perto Ó, vou deixar a moto aqui perto Mano, já vou chegar... Já vou chegar... Metendo rocket nos caras, tá ligado? Vou chegar metendo rocket Mano, não tô nem aí Vou chegar metendo rocket mesmo Tá ligado? Mano, morri, galera Tá, morri Morri, morri, morri Que que eu vou ter que fazer? Nossa, mano, já... Eu não sei... Tá, mano... Mano, tem muita gente, rapaziada Mano, tem muita gente, rapaziada Sério mesmo, galera Muita gente Beleza, já matei mais um Mano, é uma gangue que a gente tá enfrentando aqui, rapaziada É uma gangue, galera Ó, já tá chegando um outro aqui pelo lado Mano, eu vou fazer o seguinte, rapaziada Mano, eu vou fazer o seguinte, rapaziada Não tem o que eu fazer aqui Deixa eu ver Mano, eu vou chegar de 12 mesmo Beleza? Tá vindo outro pelo lado aqui Já vou pegar aqui, galera Mano, é mais ou menos isso, rapaziada Mano, é mais ou menos isso, rapaziada Mano, é mais ou menos isso, rapaziada Mano Estou vendo o quanto foda é, né, galera Rapaziada do céu, mano Isso que eu chamo de... De missão, galera Tem um aqui, caralho Eita porra Nossa, eu vou morrer aqui, rapaziada Vou morrer aqui, vou morrer aqui, vou morrer aqui Sério mesmo, eu vou morrer aqui, galera Mano do céu, rapaziada Quase morri, galera Se eu morro aqui, mano É tchau, obrigada Deixa eu regenerar um pouco de vida Matei mais um Beleza, rapaziada Mano, matei Beleza, agora o que a gente tem que fazer? Pegar um avião, será, galera? Tá, agora a gente vai pegar O cara vai aqui, galera Só sei daqui que a gente vai, tá ligado? Beleza, o cara saiu Mano, deixa eu ir com você, parceiro Deixa eu ir com você Galera, sinceramente, mano Isso aqui, galera É um bagulho bastante difícil de fazer missão É, fuga de planejamento, tá ligado? Mano, parceiro Isso aqui é covo no bagulho, velho Beleza, tá, deixa eu ir com a caminhonete Tá Deixa eu ir com o teu veículo, galera Deixa eu ir com esse veículo aqui, ó Beleza, galera Vocês tem que deixar muito like nesse vídeo, mano Sério mesmo, galera Tem que deixar muito like Porque, mano É um tipo de conteúdo, galera Que eu nunca trouxe aqui no canal, né, mano Já comecei o vídeo assim já, tá ligado? Mano, o cara não vai conseguir Pousar o bagulho, velho O cara não vai conseguir erguer o bagulho, tá ligado? Eu vou pegar a minha moto ali, galera Mano, sério mesmo, gente Um dia que vocês vão fazer a missão assim, galera Vocês tem que ajudar a equipe, tá ligado? Equipe mesmo Bom, vou pegar a minha moto aqui Foi onde eu parei Demorou Deixa eu entrar aqui na... Eu acho que o cara não tá conseguindo erguer o avião, galera Eu tô achando Eu acho que o cara não tá conseguindo erguer o bagulho, tá ligado? Mano, vamos ver se o cara vai conseguir erguer Deixa eu falar pra ele Não tá conseguindo erguer Galera, ele não tá conseguindo erguer o avião Eu acho, mano Tetezone Mano, tem um cara que é gringo, tá ligado? Esse aqui eu acho que é BR, galera Mano, esse cara eu acho que não tá conseguindo erguer o avião, galera Mano, isso é um problema bastante foda, tá ligado? Olha, ele tá digitando ali, ó Vamos esperar, galera Mano, sério, galera Alguma parada É... Leave Não, calma aí Don't remember to fall in controller Check controller Galera, eu acho que ele não tá conseguindo ter controle, tá ligado? Mano É... Vamos ver Deixa eu ver se eu consigo decolar isso aqui, galera Deixa eu ver se eu consigo decolar isso Eu não consigo malemar nem entrar, tá ligado? É, eu não consigo nem entrar, galera Tipo, mano Eu acho que o cara não... Ele não tá conseguindo, gente Tipo, levantar, tá ligado? O problema é esse, galera É esse Bom Deixa eu ver o que ele escreveu aqui Eu vou tentar traduzir, certo, gente? O que ele escreveu Porque, tipo, mano Eu não tô entendendo o que o cara escreveu, tá ligado? Mas, bom É... Deixa eu ver De inglês pra português Deixa eu ver Em... Ai, don't Calma aí, galera Que eu vou digitar aqui Remember Remember Galera, é isso que não dá você não fazer em inglês, tá ligado? Tu fala... Não, calma Fala aí Ui... Tô... Tchê Tchê Vamos ver Bom, galera Ele... Você não se lembra de como voar sem o... Sem o coisa É... Galera Então, resumindo Ele não sabe Ah, mano Ele foi, galera Ele foi, tá ligado? Mano, ele foi, gente Ele foi, ele foi, ele foi Mano, o cara foi, velho Vamos ver pra onde que o cara vai agora Vou seguir aqueles dois manos Vamos, vamos, vamos ver onde aquele cara vai, né, galera Porque, mano Como vocês podem ver É um golpe, galera Totalmente difícil, tá ligado? Tá, aqui tá aparecendo pra gente esperar o piloto entregar o V... Um V-Lum Né Então, mano A gente vai ter que esperar ele entregar o V-Lum, tá ligado? Como vocês podem ver, gente Ele tá aqui E ele vai ter que entregar não sei aonde, tá ligado? Bom A gente... Vamos ver Deixa eu ver, ó Ele tá aqui, gente Ó, aqui tá ele Vamos ver, gente Onde ele vai Sério, mano Galera, GTA Mano, é um... É um dos melhores jogos que eu acho que tem, galera Eu acho que tem Free Fire e tal Mas, mano É um dos melhores jogos que eu acho que tem, gente Sinceramente Mano, tipo Porque é muito legal, galera Você conversa e tal Com seus amigos e tal Se joga com seu amigo GTAzinho E, mano Basicamente é isso, galera Depois que eu terminar essa missão, gente Eu vou sair E eu vou conversar um pouco com vocês, né E, galera E lembrando Os canais, né Parceiros aqui do canal Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Né, mano Inclusive eu vou deixar o canal do meu primo também Que, inclusive, tá me ajudando no vídeo Mano, vou deixar o canal dele aqui na descrição também, mano Passa lá Mano, fortalece o moleque Que o moleque é foda, tá ligado? Vamos ver o seguinte Bom Eu vou ir pra lá, tá ligado? Mano Senão eu vou ficar falando muito com vocês É isso aí, né, mano E, galera Lembrando Se vocês querem que eu traga mais vídeos de GTA aí Mano, comentem aqui abaixo Porque eu vou tentar Marcar Aí, demorou? Mano, eu fiz uma cagadinha aqui, galera Que, sinceramente Mano Ai, eu pulei errado Ó, já fiz caca Né Deixa eu comentar um bagulho aqui É Calma aí, galera Que eu coloquei um bagulho errado Bom O cara vai entregar um VLUM, né Que é o O bagulho O cara já tá entregando Mano, o problema é que eu coloquei Beleza Bom Vamos indo pra lá Então, né, galera Vamos pegar Vamos passar aqui o trilho de trem E, mano Vamos lá, galera A gente vai ver Onde o cara vai entregar Né, mano Esse VLUM, tá ligado? Espere o cara entregar o VLUM, né, mano Vamos ver aqui Onde ele tá Bom Ah, ele vai entregar Aqui, ó Ele vai entregar aqui Pra quem não sabe Que é o aeroporto Tá, galera Se ele for aqui mesmo Ele já tá chegando, ó Mano, ele vai entregar o VLUM Mano Tomara que não seja pra gente vir de lá Até no aeroporto, né Eu acho que na hora que Mano, acho que a gente tinha que ter ido junto Tá ligado? Pra Mano, acho que a gente tinha que ter ido junto Galera Sinceramente Eu vou marcar lá no aeroporto Marcar lá no aeroporto, galera Acho que a gente tem que ter ido junto Tá ligado? Vou marcar aqui E vamos partir pro aeroporto Lá de Los Santos, galera Mano, vocês veem como o bagulho aqui Do GTA ficar longe, galera Bom Vamos ver o seguinte Eu vou Eu vou indo, né, galera Não vou nem cortar esse vídeo Porque Eu vou conversando com vocês, né E tal Galera, então Como eu tava falando Eu tô trazendo esse vídeo também, né, mano Pelo especial, né Tinha alguns amigos meus falando Mano, deixa pra gravar em virada de ano e tal Mas em virada de ano, galera Não vira gravar em virada de ano Tá ligado? Porque, tipo, mano Acho que não vira gravar em virada de ano Então Porque, tipo, acho que, mano Não tem Sei lá Não tem necessidade de gravar na virada de ano Por isso que eu já tô gravando agora Tá ligado? Bom E Antes que vocês pensam, galera O Victor vai trazer GTA todo dia Não, galera Eu não vou trazer GTA todo dia Eu tô trazendo esse vídeo, mano Mais pra compensar todos os vídeos, né E pelo especial também, né, galera Porque Querendo ou não, mano Tipo Olha lá O cara entregou um Entregou um VLUM Querendo ou não, galera Tipo, mano É Sei lá, né, mano Não sei se você quer falar Mas é basicamente isso Que eu tava falando, né, mano É isso aí Bom Agora eu vou partir lá pro Lá pro Bagulho Bom Acho que acabou a missão Bom Missão concluída Concluída Então terminando a missão Terminando 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 a missão Beleza Eu sou bronze Né Mano Agora a gente já ganhou 15 de De RP Já ganhei 1189 de RP Galera Sério, mano Que essa missão foi foda Tá ligado? Mas enfim Eu vou sair agora Eu vou sair daqui E eu vou Eu vou ali pra fora agora, né E tal Vou ali Mostrar a garagem A minha garagem aqui do GTA Né, mano E querendo ou não, galera Aqui no GTA Eu não tenho nada Tá ligado? Vocês vão ver O que que eu tô falando Bom, vamos esperar aqui Carregar agora, galera Porque eu creio que vai fazer Algumas animações Eu creio que vai Sei lá, galera Vamos esperar aqui Tá carregando Né, gente Vamos esperar Pra ver o que vai dar, né, galera Vamos esperar pra ver o que vai dar Tá ligado? É E é isso aí Antes que vocês pensam, galera Vitor Upa essa conta, Vitor Faz isso, faz aquilo Galera Essa conta aqui do GTA Tudo isso que eu tô Que eu tô Tipo Desde do gravador Do editor Do Da tela aqui Do jogo, galera Isso aqui não é nada meu Tá ligado? Não é nada meu Né E mano, sério Bom, agora a gente aqui tá Comemorando aqui agora Mano, gente Esses moleques Gente boa pra caramba, ó Como vocês podem ver Terminamos aí Mano, tu tá atirando com a minha cara, mano? Olha, mano Nossa, galera O cara explodiu a gente, mano Eu vou guardar meu dinheiro aqui, galera Antes que me matem, tá ligado? Mano, porque tipo Mano, a galera fica matando, tá ligado? Vou depositar aqui Um dinheiro aqui de 8 mil Aí depois eu esteio o dinheiro Mano, esse cara tá sacanagem com a minha face, véi Sério mesmo, galera Bom, agora eu vou mostrar Os bagulho que eu tenho aqui no jogo Né, galera? Como vocês podem ver Eu sou nível 20, mano Aqui no jogo Nível 20 não, né? Tipo, sou praticamente level 19 aqui Nesse jogo, tá ligado? Bom, deixa eu pular aqui Mano É o semel que eu vou comer na porrada, parceira Ai, mano O cara matando a coronhada, rapaziada Mano, eu vou tirar um x-lung Com esse cara aqui, galera Só pra ele aprender Tá ligado? Mano, tem um cara vindo aqui de helicóptero, véi Ah, mano Porra, NPC, galera Mano, desculpa pelo palavrão, rapaziada NPC me derrubou, mano Ah, não, galera Aí não vira, tá ligado? Mano, esse cara vai explodir minha moto, véi Não, policial, mateu Não, policial Mano Eu pensei que era um cara, galera Se vocês precisam matar Eu já vou vazar daqui mesmo, galera O que que eu vou... Mano, eu vou mostrar minha garagem pra vocês, gente Pra vocês verem como que tá minha garagem Tá ligado? Nossa, mano Olha onde eu nasci, véi Ah, não, mano Olha onde eu nasci, gente Sério mesmo, galera Mano, lembra... Ah, eu esqueci de falar, gente Lembrando Se vocês quiserem Que eu trago um vídeo jogando no... Jogando no... Lá na campanha, né Que eu falo no modo história Mano, sério Comentem aí abaixo O que vocês acham De eu trazer um vídeo no modo história Porque eu tenho, tipo Alguns conteúdos em mente Só não sei se vai dar Mas eu tenho muitos conteúdos em mente Né Que, velho Dava pra fazer Tá ligado? Bom Vamos Vamos lá, galera Eu ia até fazer um golpe Só que Eu vou primeiro mostrar a garagem Como tá, né É isso aí, né Mano Vamos pra lá, então Vamos lá na garagem Porque, gente Sinceramente Aqui, ó Vocês podem ver que eu não tenho nada de dinheiro Realmente Eu não tenho nada Não, eu vou até rampar aqui, ó Ó, ó, ó Isso é louco Ó, ó Ó Ah, que nóis é mito, gente Galera É... Eu esqueci de falar pra vocês, gente Pra quem não sabe Tá ligado? Eu acho que vocês não sabem Mas, galera Pra quem não sabe Ninguém sabe, na verdade Eu jogava, gente GTA No PS3, gente É, verdade Galera Eu jogava GTA 5, gente No PS3 Pra vocês terem ideia Eu jogava, tá ligado? Mas, hoje em dia Eu não jogo mais Eu jogo Já faz mais ou menos Dois anos, né Que eu não jogo GTA No PS3 E falar pra vocês, galera Lá no GTA No PS3 Que eu jogava lá Eu era rico, galera Vou falar pra vocês Eu era muito rico lá no jogo Ah, e eu vou mostrar Eu era... Na verdade, né Eu era muito rico lá no jogo, galera Mas, muito rico mesmo Pra vocês terem ideia Eu vou mostrar alguns veículos Né Que eu já tinha comprado Eu vou mostrar alguns veículos Também que lançou agora Mas, eu tinha comprado O T20 O Osiris Tá ligado? Eu já tinha comprado Vários veículos Os veículos que eu cheguei a comprar Lá no PS3 Foi o Osiris, galera O Osiris eu cheguei a comprar lá Certo? O Zentorno Eu cheguei O Jinkajester O Grote Esse Grote Turismo Esse aqui Cheguei a comprar no PS3 Cheguei... E esse aqui Que é grátis O Eligin, galera Cheguei a comprar Esse aqui E o T20 Que eu comprei lá Tá ligado? É, vai passar uma moto agora, né Mas, obrigado E é isso aí, galera Eu já tinha comprado tudo E aqui, galera São os veículos Que lançaram agora Tá ligado? Olha os veículos Que lançaram agora, galera Esse aqui foi Esse Lampard Novak Que lançou recentemente E essa moto aqui De 925 mil Esses são os veículos Que lançaram Ao longo do decorrer do tempo Né, galera Mano, eu acho Esse aqui louco demais Esse aqui é o Krieger 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 Alguma coisa do tipo Né, mano São só veículos Loucos, galera E aqui tem o Aqui o Leobarco do Diamante Né, galera Do Cassino Né, que foi um bagulho Que lançou E tal Tem veículos tops Aqui, ó Como vocês podem ver Né, tem a moto Voadora A Jetpack Isso aqui Esse bagulho aqui Nem cheguei a comprar ainda No PS3 Não tinha, na verdade É E também, galera Tem um Tem aqui O Elitas É, que é o barco Aqui, né Mano, olha esses helicópteros Aqui, mano Isso é louco Eu não cheguei a ter Nada disso lá Tá ligado Mas esse aqui Tem uma Os apartamentos Tá ligado Mano, sabe o que eu acho Que eu vou fazer, gente Eu vou Autopersonaliz Apito personalizado Mano, acho que eu vou Comprar um prédio Aqui, galera Mano, acho que eu vou Comprar essa casa aqui Comprar propriedade Você não tem dinheiro suficiente Não, demorou Bom, o que eu vou fazer Eu vou ir lá Na minha garagem Então vocês viram isso ali, galera É só o veículo caro Que tem E, mano Mas tem algum novato aí Que quer me ajudar A fazer missão Tem um cara falando ali Tem um cara Falando ali Tá ligado Mas, mano É É isso aí, tá ligado Mano, acho que eu vou Falar pra esse cara aqui Vou falar eu Tá ligado Já vou mandar eu Pra gente fazer aquela missão Tá ligado Mano A missão demora 15 minutos Bora Tô gravando mesmo Tô gravando Mesmo Bom Vamos fazer o seguinte, galera Já coloquei aqui Que eu tô gravando Tá ligado E, mano Vamos ver se o cara vai Tá ligado Bom, tem um cara Vindo aqui, mano Eu só lembro o botão Pra colocar a mina Bom, mas vamos indo mesmo Ó O cara da motinha ali E, galera Sinceramente, mano Galera, jogar GTA Vocês pensam que é fácil Mas não é fácil, gente GTA, mano É um jogo que Tipo assim É um jogo, galera Que, mano Você tem que construir A vida aqui do jogo E é basicamente isso Ah, e o assunto lá, galera Era do PS3 Como eu tava falando Nossa, até bati aqui Como eu tava falando, galera Lá no PS3 Pra vocês terem ideia Eu tinha Eu tinha muita coisa lá no PS3 Tá ligado Eu, tipo, mano Eu tinha muita coisa mesmo, galera Mas Eu tinha, tipo, todos os veículos Pra vocês terem ideia Lá no PS3, gente Eu era level 8000, mano Gira pra vocês que eu era level 8000 Né E, velho Depois disso, galera Nunca mais Eu joguei em GTA Tá ligado Bom, vamos Vamos aqui Bom, vou na loja de roupa Ô, tio Quero fechar eu, tio Vou na loja de roupa ali, galera Que eu vou fazer uns bagulho aqui Tá ligado Deixa eu só Pegar inventário aqui Ah, não Eu já tirou o capacete aqui